Olá, gente! Hoje eu vou mostrar pra você como que você vai agendar os seus posts no Instagram direto aqui no Facebook. Então, você abre a sua página normal aqui no Face. Então, você digita business.facebook.com.br creator.studio. Vou deixar esse linkzinho aí aqui embaixo pra você. Então, vamos lá. Aqui é a parte do Facebook, tá vendo? Então, pra gente colocar nossos posts do Instagram programado estiver aqui do ladinho. Clicando aqui, já apareceu direto pra mim. Só pra você, vai aparecer pra você conectar a tua conta. Então, é só você colocar seu arroba e a sua senha que ele já conecta. Então, vamos lá. Aqui são todas as minhas publicações de stories, feeds que eu já fiz. Aqui é todo o conteúdo, depois tem os vídeos que eu já publiquei no feed. Aqui tem as fotos. Aqui tem a parte do carrossel. Aqui são as histórias, os stories, né? E os de TV. Então, tá bem legal. Aqui tem as informações. Mesma coisa que a gente vê na nossa conta comercial lá no Insta. Aqui também tem as mesmas informações pra gente dar uma olhadinha. Aqui as publicações. E aqui é a biblioteca de conteúdo. E aqui a gente consegue, ó, fazer desde o início. Então, tá bem legal também. Bem completão. E aqui a gente vai criar a publicação, né? O que interessa aí pra gente. Então, vamos lá. Vamos publicar aqui, ó. Criar publicação. Aqui aparece a GTV, o Alimento e o Instagram. Então, vamos lá. Colocar o Alimento e o Instagram. Já aparece aqui. A gente clica aqui. Não sei por que tá 30 em 30 e sucesso, né? 30 e sucesso. Tá errado. Não tem que ver. Aqui já vai aparecer, ó, sua publicação. Tu vai escrever nossa legenda aqui. E pelo que eu percebi, as hashtags vão ter que ser também na legenda e não vai dar pra gente contar aí nos comentários. Por enquanto, não tem essa atualização. Não sei se vai ter. Vocês vão atualizar, né? Como começo. Então, eu acredito que muitas coisas ainda eles vão melhorar. Então, aqui a gente vai colocar alguma comunicação. Olá. E tá bom. E aqui você vê que tem restante de quantos caracteres, 30 missões, 30 hashtags. E a gente pode adicionar o local. E aqui a gente vai adicionar o conteúdo. Então, eu vou colocar uma foto aqui. No que eu já publiquei, eu soube aqui, por exemplo. E aqui embaixo vai aparecer publicar. Você vai aqui na setinha. Vai ter publicar agora ou programação. Então, a gente vai colocar programação. Eu vou escolher aqui dia 9 de agosto e vou colocar às 18 horas. Aqui é um pouquinho chatinho de pegar mais desse certo. E aqui, 0, 0. Aí, ok. Programar. Então, eu vou dar um atualizar aqui pra ver se aparece. Olha lá, apareceu. Então, sou de bola. Eu vou excluir, né? Antes que eu esqueça, já aparecesse aqui. E o pessoal vai achar que eu estou louquinha, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Que bom que o Facebook está facilitando as nossas vidas, né? Pra gente agendar aí os nossos posts do Instagram. Até mais. Tchau.